A gente brincava que o ginásio existente era um bunker, uma coisa fechada, e o colégio tinha essa demanda de se abrir um pouco para a cidade. Então a gente foi reconstruindo essa conexão primeiro visual, mas como uma forma de borrar um pouco essa fronteira entre o que era a escola e o que era o entorno dela. A ideia era abrigar uma variedade maior de esportes, como hoje ele abriga, além de aumentar quantitativamente o número de quadras através da arquibancada retrátil. Eles tinham também a demanda de um dia de chuva, hoje eles têm 3 mil alunos, então é muita atividade, questão física, eles precisam muito das quadras. Então você consegue recolher as arquibancadas e fazer duas quadras no outro sentido. Para eventos tem varanda cênica, tem refletores, você tem praticamente uma estrutura que tem no teatro. A gente fez o projeto já pensando de uma integração mais direta possível entre todos esses ambientes e de novo com o entorno. Então a piscina é um equipamento esportivo, mas ela é um espaço de convívio, ela tem um deck, ela tem um espaço que se remete direto à cantina na hora do recreio. As quadras são usadas pelos alunos como espaço de convívio, como é a minha memória de escola. A decisão da estrutura metálica, ela viabiliza várias coisas, inclusive você tirar uma grande parte do canteiro da própria escola, você montar rápido, você resolver uma parte do problema logístico, grandes vãos e a leveza do desenho que a gente quer. O piso é um piso praticamente da área toda, que é um granilite pré-fabricado, os painéis de fechamento também são placas pré-fabricadas. Então a gente procurou o máximo possível ir nessa linha dos materiais pré-fabricados. Todos os forros são acústicos, então isso foi muito importante para a questão acústica. Tem dois objetivos do projeto acústico aqui. Um é evitar um efeito que é muito comum dentro de ginásios, que é a reverberação do som. E a outra é o isolamento do prédio em si. O máximo que você escuta são as crianças jogando bola em cima, mas é muito diferente do que quando você tem um evento, uma festa junina e tal, o som fica contido, não tem tido a reclamação. Aqui é essa parte. No inverno fica fechado, mas a parte inclinada aqui, você tem uma ventilação permanente para cá, que é a que a gente chama de troca higiênica do ar. No verão não. No verão você abre essas portas, elas somem, aí você tem uma ventilação mais direta. Então a gente tem uma troca de ar, uma ventilação cruzada constante, além do vidro ser específico para isso. Ele é um vidro loí, que é um vidro que tem todas as especificações térmicas e acústicas. Então todas as árvores da rua estão para dentro do colégio, se trouxer para dentro. E o vidro com desempenho, acústico, térmico, então isso tudo foi resolvido e resolveu também a questão dessa carência do verde. Ele é uma ótima quadra, ele é um ótimo espaço de espetáculo. Ao mesmo tempo ele é flexível e ele se adequa a essas condições. Ele educa o olhar, o olhar para a cidade, o olhar da cidade. Ele coloca as crianças em situação de convivência. Ele é uma ótima quadra, 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 ele é uma ótima